E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 29 da nossa série de Farb Simulator 17 Aqui na nossa série A Fazenda Brasileira E olha aí ó, pronto, agora a gente é que fez a primeira volta Agora ela funciona de boa e o Fordinho quase que não aguenta Ah, eu esqueço que essa coletadeira ela para pra tá descarregando Mas não dá nada, deixa que ela aqui pare mesmo pra descarregar que é melhor Enquanto isso, vamos tá pegando aqui o nosso trator barulhento, né? Que agora quem que é o barulhento da turma é o Macei Fertz Tá com o escapamento ali estourado Porque hoje a gente vai tá corrigindo um erro que eu fiz Que é o que? Plantar antes de passar a grade Santa Isabel Então, nesse vídeo a gente vai estar indo fazer isso Até deixa eu ver, opa, ó, cadê a física, ó, opa Ainda bem que não capota, né? Só levanta a roda, mas não capota Suginho, vocês me cobraram lá, a gente tá limpando ele Só que eu acho que eu não tenho nada pra lavar aqui, cara Então eu tenho que comprar É, só antes eu quero ver uma coisa Vou vir aqui Deixa eu parar aqui Aqui eu já colhi Então eu quero ver se eu preciso Tá fazendo a área dura obrigatória Não, ainda não Beleza, esse campo aqui ainda não preciso fazer a área dura Então é só mesmo na lavoura nova Já que o cara já terminou aqui de descarregar Vamos na sede lá pra tá descarregando Deixando a carreta aqui sempre vazia Pra, né, não... Ah, a coletadeira encheu lá e a carreta também tá cheia Aí dá ruim, né? Ah, e por que eu não comprei ela versão baixa? Né, porque agora eu falei que, mano, é a mesma capacidade Por que você não comprou ela baixa? O motivo que, né, galera, a gente vai transportar grãos, cara Então, nada mais justo que deixar uma granelheira alta, né? Olha aí Cara, na colheita esse mod funciona direitinho, mano Se bem que no plantio ele também funciona, né? Só que... Você tem que dar um início pra ele Olha aí Quase, quase, quase que o Ford não consegue subir uma subidinha Com uma carreta carregada de canola Mas aí, ó Começou a embalar 63 litros em uma hora Caramba, a gente vai ter que abastecer esse Fordinho o mais rápido possível, cara Ó, no caso, se ele andar de boa A gente tem uma hora e meia De combustível ainda Mas ele só anda no limite Então a gente tem Meia hora de combustível jogando aqui Beleza Ah, já me perguntaram uma vez Esse negócio aí do Fouza Se ele, no caso, é da vida real Galera, pelo que eu percebi Sim Ah, e galera, comenta aí Se vocês querem que eu faça esse teste, hein? Pra ver se o... O que o Fouza diz ali É o que realmente acontece No caso, ó 40 litros, ó 50 litros Se ele realmente vai gastar 60 No caso agora, 60 litros Em uma hora Comenta aí, cara Que eu faço um teste Deixa eu... Faço o seguinte, ó Coloco aqui Olha o teste O que vai ser Aqui e... Deixa eu na velocidade 3 Ele vai gastar uma média Sempre igual Olha aí, ó Ele vai se estabilizar, né? Aí, ó 60 e poucos litros Por hora E deixa o trator assim Durante uma hora Pra ver se realmente Ele vai gastar Tudo isso, cara Vai ser Um teste demorado Mas se vocês quererem Eu faço Por que não, né? Mas aqui, como a gente ainda não colheu Vamos estar indo lá Para outra lavoura E também, galera Eu estou adiantando Alguns vídeos, né? Eu acho que já expliquei No vídeo passado Já devo ter explicado Em outros vídeos Aí pra vocês Isso daí Vamos fazer no sentido Oposto da colheitadeira Dessa vez? Porque é aquela, né? O funcionário Ele ainda não quer atualizar O mapa Quero primeiramente Terminar essas colheitas Aqui Pra depois estar atualizando o mapa Bem provável Vocês já estão comentando Já sobre isso Se eu posso ou não Mas como eu estou adiantando Os vídeos Infelizmente Não prevejo o futuro Pra ver O que a galera Tá comentando, né? Mas beleza Vamos fazer essa parte Que o funcionário Sempre dá BO Aí depois a gente pega Fazer, sei lá Umas cinco Seis passadas Aí a gente pega E contrata um funcionário Ah, e assim, galera Vocês querem que eu fique pegando E limpando os maquinários? No caso lá Na série Vida de Fazendeiro A gente finaliza uma safra Né? A gente pega e limpa os maquinários Vocês querem que eu faça o mesmo? Sei lá Eu Vocês sabem que eu não sou muito fã De pegar E Ficar limpando os maquinários, né? E no caso Você limpa agora Na próxima colheita Pronto Já pegou E já tá tudo sujo De novo Mas olha aí O cara aí na colheita E nós no gradil Aí sim, mano Ah, o Macei Ferguson Cara Essa H de Santa Isabel Pra ele A mesma coisa é que nada Beleza Ah, se lembra da época Que você chegava perto da colheitadeira Não ouvia o ronco Do trator Agora é o contrário, né? Agora a gente chega perto da colheitadeira E não ouve o ronco dela Por causa do trator Tomar sem ferro Isso aqui tem um escapamentinho Daquele jeito, né, cara? Só o cano Ah, galera Mais um mod que vocês sempre me pedem É qual? Vamos lá, ó John Deere Key 5680 Né? Canola 64% Vários vocês me perguntam Mano, qual que é o nome desse mod? Qual que é o nome desse mod? Galera, o nome desse mod é Inspector Dei uma pesquisada aqui no canal Quando eu falo pesquisem no canal, galera Ou vocês podem fazer de duas formas Colocar no YouTube Inspector E o nome Rudar Vault Né? Que vai cair no vídeo pra vocês Ou Pra quem tá no PC No celular Infelizmente não tem como fazer isso Mas se você tá querendo baixar o mod É claro que você tá no PC, né? Pegar E digitar Numa lupinha Vai ter a aba sobre Vai ter uma lupinha Que daí você clica lá nela E digita lá Inspector Daí já vai ter o vídeo lá Referente ao Inspector E tá em 70% Então acho que vai dar tempo De a gente chegar Lá em cima Ainda bem Sossegado Então estamos aqui na câmera interna Né? Que alguns me pedem Alguns milhares me pedem Né, cara? Que tem muitos comentários Pedindo Mano, joga um pouco mais Na câmera interna Aí eu vou pra série Vida de Fazendeiro lá Me pedem pra tá jogando Na câmera externa Né? Mas olha aí Ah, acho que foi no Primeiro vídeo, cara Que eu fiz da Galá de Santa Isabel Eu comentei Nossa, que pena que ela não suja Olha aí, ó Fala que suja assim, cara Vamos pegar o Fordão agora Eu tava pegando e descarregando A colheita dela 75% Já tá na hora de descarregar Aproveitar que tá na descida, né? Aí o Fordão vai com uma beleza Na descida E eu acho que essa daqui Eu só descarrego mais essa vez Aqui a colheitadeira E ela pega E já vai Terminar Eu acho que essa cultura aqui Com o próprio recipiente dela Ah, e eu não tô mais fazendo Fertilização Em três etapas Tá? Sei que vocês já vão me perguntar Ah, mano Você tá fazendo isso daí? Não Não tô mais fazendo fertilização Em três etapas, galera Somente uma Somente no plantio Ah, por que isso? Por que que se desabilitou isso? Porque, assim Vocês não vão querer ver Eu fertilizando A lavoura três vezes Né? Fazer três vídeos fertilizando Vamos dar um exemplo aqui Fazer três vídeos fertilizando Numa lavoura de canola Então É por causa disso Que eu desabilitei Galera É um trabalho extra Né? Digamos assim Que eu ia ter que fazer Em off Né? Mas beleza Vamos fazer a curva aqui Primeira volta Completada Beleza E vamos ver aqui No mapinha Olha lá, ó A bordinha aqui já Não tá mais Vermelha Ficou algumas falhas aqui, ó Mas não dá nada, cara Será que o funcionário agora Vai dar boa? Vamos tentar Ó, já tá pulo o ângulo certo Vai lá Eu só tô com medo É, que ele pega e faça Que ele vá pra cultura, mano Mas eu acho que ele não vai fazer esse erro, não Ó, tá querendo vir pro meu lado É sempre no início No início você tem que dar uma cuidada nele Mas depois ele pega e se toma jeito E vai de boa Olha, ficou uma Ficou Cara, o que é aquela cultura ali? Tá, beleza Ele fez a primeira curva Então deixa ele Que que é isso, cara? Um pouquinho de trigo? Cara, eu não fiz plantio de trigo ainda nessa série Então por que que tem... Ah, tá certo Tá certo Agora eu me lembrei O que acontece, galera? Quando eu tava plantando canola Eu fiz um plantio de trigo Sem olhar na plantadeira Daí depois eu tive que refazer o plantio Mas mesmo assim ficou ainda Essa falinha Vamos ver o que ela fez a curva Ah lá, moleque Fez a curva junto com a colheitadeira Vamos vir aqui Que ela já vai finalizar a parte dela aqui também, ó Quer dizer, finalizar esse pouquinho, né? Beleza Parou aqui Vamos voltar a gente mesmo Acho que ela nem iria voltar Acho que ela já iria finalizar o trabalho E... Ah, olha lá O carro tá bloqueando o trabalhador Beleza Daqui a pouco ele já... Já toma jeito A não ser que ele for embora, né? Se ele for embora Daí não toma jeito, não Por que que eu digo? O carro vai sumir Ah, ele vai conseguir manobrar Tomara, né? Tá, ela tá vindo nesse sentido Então vamos lá H Vamos ver O carro sumiu Não, ainda não Então vamos vir pra cá Volta pra cá É, o carro não... Ah, não, sumiu sim, ó Ué? O que que bugou? Tá aparecendo esse negócio na tela aqui agora? Ah, mano Só... Ah, não É, só que falta crachar meu jogo Aí não vai ser legal, cara Cuida aí do meu trator Massie Ferguson 292 Ah, até tem um inscrito que me mandou Lá no e-mail Me mandou aqui nos comentários Um Massie Ferguson 275 traçado E eu ainda não tive tempo de testá-lo, cara Eu tenho que testar aquele mod logo É, não sei por que tá aparecendo esse negócio aqui De manobrar dele agora Mas que não dê BO, né? Mas aqui, beleza Tá em 25% Agora, no caso, é só cuidar ele Na parte das árvores, né? Porque agora ele tá fazendo tudo de boa Pelo menos ali a parte da curva ali Ele fez de boa Agora é só cuidar mesmo Na árvore ali É, o perigo que eu tava Que ele fosse na cultura Acho que ele não vai ir, não Posso ficar de boa Em relação a isso Mas é isso Vou dar um corte agora Aqui essa lavoura nossa já tá terminando Vamos ver Eu vou voltar com vocês No caso, quando a gente terminar Pra gente ver quanto que foi o ganho Cara, eu acho que eu já... Ah, mano, que mancada Eu acho que eu já tinha um pouco em silo Verdade, eu já tinha Mas eu acho que é nessa média de 6 mil aqui Que eu tinha em silo Então, beleza Dos 23 mil Vamos descontar aí 6 mil E a gente vai ver quanto que foi a produtividade Nesta lavoura aqui Deixa eu mesmo agora Vamos eu mesmo Vamos ligar aqui Eu mesmo vou fazer esse restinho de colheita O cara não precisar ficar manobrando aqui 50 vezes Aí, ó Finalizando aqui a colheita E o Maceizão bolado Trabalhando certinho Aí sim, cara Deixa eu só pegar agora o Ford Ele vai sofrer um pouquinho, claro Até chegar lá em cima Ah, acho que a primeira vez foi... É verdade, cara Foi 17 mil E alguma coisinha Ah, é verdade Que deu na carreta aqui Então a gente vai ver agora Ao todo Estamos com 28 mil Daí, né Vamos ver quanto que vai dar Somente esta lavoura E novamente 17 mil Mas não Acho que tinha... Bom 17 com 17 Dá 34 Isso? É, se eu não estou enganado É isso, né, cara 15 com 15 30 2 para cada lado É 34, cara 34 toneladas 34 mil litros Vem na verdade, né De canola E, cara Se eu achar uma boa oferta E vender tudo isso A 1,80 Vai dar um bom trocado, hein, cara Vai dar 50 e poucos mil Quase 60 mil De canola Em uma única lavoura, hein Uma lavoura alugada Que eu paguei 10 mil Para estar alugando Será que compensa Alugar lavoura ou não? Até, cara Quando eu aluguei a lavoura Teve gente que comentou Mano, e a série A Fazenda de Aluguel Você não vai voltar com ela? Por que você parou com aquela série? Pelo seguinte, galera Eu iniciei de uma forma errada Aquela série Depois que eu estava fazendo ela Que eu vi Eu iniciei errado E Eu cheguei à conclusão Que é o seguinte Não compensa fazer uma série 100% alugada No caso Ter uma fazenda 100% alugada É, cara Top demais Você ter uma fazenda Onde você está Com as lavouras alugadas E isso compensa Opa Opa O que você está fazendo, mano? Só faz bonitinho O seu trabalho E está valendo É, compensa sim Você ter lavouras alugadas Porém Maquinários alugados Não compensam Então por causa Por esse motivo Que eu parei lá Com a série A Fazenda de Aluguel Mas eu estou pensando Em trazer ela aí A segunda temporada E assim De uma melhor forma possível De você estar Iniciando No Farm Simulator No caso Usando mods Usando mods De aluguel E Cara, assim Ah, vou iniciar no jogo E quero já ganhar Muito dinheiro Trabalhando Sem precisar Colocar dinheiro No mapa Então eu vou tentar Fazer uma série Nesse sentido Beleza? Mas então É isso aí galera Finalizando Esse episódio Por aqui Se gostou Deixa o like No vídeo Compartilha Que está demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva E a gente volta Num próximo episódio Finalizando Toda essa colheita De canola Para a gente ver Quanto que foi A nossa produtividade Mas então É isso aí galera Até a próxima E o mais